Senhor, ouve a minha oração. Pela vossa fidelidade, escutai a minha súplica. Atendem-me em nome de vossa justiça. Não entreis em juízo com vosso servo, porque ninguém que viva é justo diante de vós. O inimigo trama contra a minha vida. Ele me prostrou por terra, relegou-me para as trevas com os mortos. Desfalece-me o espírito dentro de mim. Gela-me no peito, coração. Lembro-me dos dias de outrora. Pense em tudo aquilo que fizestes. Reflito nas obras de vossas mãos, estendo para vós os braços. Minha alma, como terra árida, tem sede de vós. Apressai-vos em me atender, Senhor, pois estou a ponto de desfalecer. Não me oculteis a vossa face, para que não me torne como os que descem a sepultura. Fazei-me sentir logo vossa bondade, porque ponho em vós a minha confiança. Mostrai-me o caminho que devo seguir, porque é para vós que se eleva a minha alma. Livrai-me, Senhor, de meus inimigos, porque é em vós que ponho a minha esperança. Ensinar-me a fazer vossa vontade, pois sois o meu Deus. Que o vosso espírito de bondade me conduza pelo caminho reto. Por amor de vosso nome, Senhor, conservai minha vida. Em nome de vossa clemência, livrai minha alma de suas angústias. Pela vossa bondade, destruí meus inimigos e exterminai todos os que me oprimem, pois sou vosso servo. Amém.